Música Piccolo Broto, olha essa loja é simplesmente deslumbrante. Tem tantos móveis maravilhosos por aqui, objetos de decoração, enfeites natalinos. Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai se surpreender e a sua casa vai ficar maravilhosa agora no Natal, no Ano Novo. Pra onde o cinegrafista virar a câmera tem algo bonito, maravilhoso pra te mostrar, não é Marcos? Isso mesmo, eu faço um vídeo especial pra você, venha até aqui na loja, venha ver esses objetos, venha sentir a qualidade do produto, venha sentar no sofá, ver o conforto, sentir o conforto, sentir a qualidade, qualidade de costura e de acabamento do produto Piccolo Broto tem pra oferecer pra você. Não só no sofá, mas como numa cadeira como essa aqui? Justa, né? Cadeira lançamento com uma tela C fantástica. Que mais parece uma poltrona, olha só. Desenho maravilhoso, qualidade Piccolo Broto. E uma condição especial pra cadeira em couro sintético, branco, modelo Camila, 10 vezes 300 reais, tô fazendo pra você. Olha que bom, hein? Justamente. 300 reais em 10 vezes sem juros, a cadeira Camila em couro sintético, branco. Dá pra levar várias cadeiras. É, pra levar, pra você levar pra praia, pra você levar pro campo, pra sua chácara, venha pra cá comprar um produto especial pra sua casa. Tenho certeza que você vai adorar, é aqui na Augusto Stresser? 1.501, telefone é 377-1400. A rua Augusto Stresser continua em obras, mas tem uma entrada exclusiva pra você, cliente, pela Piccolo Broto e pela rua Camões. Tá especial, é com Piccolo Broto, vem. 3.501, telefone é 377-1400. 5.501, telefone é 388-1400.